5, 4, 3, 2, 1, parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah! Plutiflactos 1, não vai a lugar nenhum Plutiflactos 1, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, roculado Se quiser voar, se quiser voar Pra lua taxa é alma, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu Plutiflactos 1, não vai a lugar nenhum Plutiflactos 1, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, roculado Se quiser voar, se quiser voar Pra lua taxa é alta, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim Seu Plutiflactos 1, não vai a lugar nenhum Plutiflactos 1, não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso voar, viaja até outra vez Agora o Plutiflactos 1, pode partir sem problema algum O Plutiflactos 1, pode partir sem problema algum Boa viagem! O Plutiflactos 1, pode partir sem problema algum Boa viagem meninos, boa viagem